O que é que vem na mesma intenção Sem compromisso é resumo em um forte Forte, forte, forte pra dar sorte Forte, forte, forte pra dar sorte Ela gostou do chá de pão e veio me falar de sentimentos Mas já que tu quer sentimentos, sente a piroca, ela tem Já que tu quer sentimentos, toma, sente a piroca, ela tem Já que tu quer sentimentos, toma, sente a piroca, ela tem